Boa noite, Brasil! Cá estou eu de volta para quem já estava com saudades, né? Afinal de contas, gente, foram duas semanas intensas de Carol Manciola aqui juntamente com a BRH, compartilhando a cada dois dias, né? Segundas, quartas e sextas, um pouquinho de conhecimento para que no início a gente pudesse fazer aquele esquenta aqui para o segundo Fórum Global Learning. E hoje o meu desafio, ele ainda continua sendo grande, né? Afinal de contas, esses parceiros, eles exigem muito de nós. Deixa eu só fixar aqui, tá? Oi, Léo, tudo bem? Deixa eu dar uma fixada aqui no comentário, por aí. Pronto, fomos! Então, pessoal, deixa eu dar uma resumida na nossa trajetória até aqui, enquanto as pessoas vão chegando, aproveito para você e pedindo para que vocês convidem outras pessoas. Essa é uma live que eu vou fazer sozinha, então olha a minha responsabilidade aqui nesse momento, tá? Então, por favor, me ajudem a fazer essa live se tornar popular para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo extremamente relevante, que foram os insights, as inquietações e as provocações do segundo Fórum Global Learning. Então, durante duas semanas, a gente teve aqui um movimento intenso aqui no Instagram da BRH Brasil. Então, a gente começou a segunda-feira passada com o Marcos Ornelas. Foi um bate-papo incrível. Depois eu estive aqui com o Conrado Schlohauer, depois com o Clóvis de Barros Filho. Na segunda-feira, agora, eu estive com o Eduardo Terra. Ontem, ontem não, na quarta-feira, eu estive com o Madir Ribeiro. E ontem foi o grande dia, foi o dia em que aconteceu o Fórum. E assim, foi uma experiência para mim, tá? Super diferente. Afinal de contas, eu costumo estar ou no palco ou na plateia. Quando eu estou no palco, eu estou ali apresentando, fazendo algum tipo de palestra. Quando eu estou na plateia, eu estou aprendendo. Não que quando eu esteja no palco, eu não esteja aprendendo também, tudo bem? Mas, dessa vez, eu estava lá apresentando, atuando como uma mestre de cerimônia, ou como diria meu amigo César Souza, como uma mestre sem cerimônia. E foi uma experiência muito bacana. Primeiro, né, acho que pela confiança da BRH Brasil, que ela depositou em mim, em me entregar, assim, a amarração entre as palestras. Então, eu tinha que ficar ali, extremamente conectada, para poder garantir que as coisas, né, tivessem uma costura. E também, a gente sabe que, no caso de um evento tecnológico, a gente tem que ter muito jogo de cintura para quantas coisas saem do promo. E é claro, gente, que sempre tem uma coisinha ou outra. Um atraso, um participante que demora um pouco mais de entrar, né, um áudio que cai. Normal, aconteceu. Foram pouquíssimos os desvios que a gente teve ontem, mas eles fizeram parte do show, de alguma forma. Então, primeiro, agradecer imensamente à BRH Brasil pela confiança, à Flávia Filomenz, que por ter me indicado para fazer esse trabalho junto com vocês, ao César e à Leila, né, a Lia, a Eria, todo o comitê gestor desse evento. E ele foi um sucesso. Então, eu não vou ficar aqui mais enrolando vocês. A ideia é contar um pouquinho de como que foi o dia de ontem. Então, para que a gente possa começar, eu queria dar uma overview do que foi. Então, foi a segunda edição desse Fórum Global Learning. O objetivo desse fórum é reunir pensadores do mundo inteiro e conversar com pessoas do mundo inteiro sobre temas de alta relevância. E o tema do evento de ontem foi Reset a Estratégia. A nova realidade já começou. Então, existe um movimento do Fórum Econômico Mundial que fala do Great Reset. A gente vive um momento muito diferente na história. E quando a gente fala em Reset, a gente está falando em Resetar, para quem consegue lembrar aqui, né? O que é Resetar? É dar um boot, é desligar, é começar de novo, é reiniciar a máquina. Então, em alguns momentos da nossa vida, é super importante que a gente faça esse reinício. Então, quem já trocou de emprego, quem já se separou, sabe muito bem como é começar de novo. E que, de fato, muitas vezes a gente só consegue começar uma nova história quando a gente termina uma história. Então, dar esse Reset, ele é importante. Isso não significa que a gente esteja formatando a máquina, né? Porque quando a gente fala em formatar a máquina, a gente está falando em apagar tudo que tinha ali dentro. E, no caso do ser humano, é impossível. A não ser que a gente sofra... Deixa eu só ligar esse ar-condicionado aqui, meu povo, porque São Paulo hoje, 39 graus. Então, a gente não está falando de fazer uma formatação, de deixar para trás tudo aquilo que trouxe a gente até aqui. Mas a gente está falando de um momento novo, que exigem novas competências. E a competência nada mais é do que novos conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes. Então, dentro do dia de ontem, foram vários os painéis que discutiram temas extremamente relevantes diante desse contexto. E que, de fato, foi uma costura muito bacana. A maneira como os assuntos, eles iam se complementando, fez muito sentido para quem estava participando. Então, eu, que fiquei ali conectada das quatro e meia da tarde até as dez e meia da noite, a quantidade de informações, reflexões, insights que o fórum proporcionou, eles foram incríveis. Então, vamos começar do começo, né? E o começo aconteceu com o César Souza moderando um painel, um bate-papo com o Domênico de Masi. Então, assim, não é possível que alguém não conheça o Domênico de Masi. Então, se alguém tem alguma dúvida de quem seja esse cara, ele é o autor, né? O seu best-seller mais famoso é o ócio criativo. Mas ontem ele não falou do ócio criativo, não. O papo ontem foi sobre os desafios para recursos humanos e para educadores. E eu vou traduzir com as minhas palavras o que eu, não vou dizer aprendi, tá? Porque eu ainda não coloquei nada disso em prática, mas as reflexões que eu tive. E pra mim, com luva de pelica, o Domênico deu uns bons tapas na nossa cara, né? Sobre algumas atitudes que a gente já poderia ter tomado e que a gente não tomou. E ele falou muito dessa questão de que o Covid acelerou uma série de coisas que já poderiam ter acontecido e que só passaram a acontecer por conta desse contexto. A gente não consegue prever por quanto tempo a gente ainda empurraria com a barriga uma série de outras questões. Então, assim, ele trouxe muito uma questão, ele falou o seguinte, né? O Covid, o que ele fez com o mundo? Ele colocou todo mundo dentro de uma única sala de aula, né? Então, assim, a gente percebeu o quanto a gente é vulnerável, a gente percebeu o quanto uma ameaça invisível, ela faz parte do nosso dia a dia. E quando ele falou assim que o Covid colocou todo mundo numa mesma sala, ele quis fazer uma analogia com o seguinte, tá todo mundo tendo que aprender alguma coisa que o mestre Covid está ali para nos ensinar. Então, ele fez essa analogia dizendo o seguinte, olha, o mestre Covid, deixa eu pegar aqui as minhas anotações para não perder nada, tá? Mas ele trouxe muito isso, né? O mestre Covid está em cima da plenária nos ensinando uma série de coisas, nos dando uma série de lições. A questão é que aprender essas lições, implementar essas lições é algo que depende de cada um de nós. Então, ficou todo mundo vulnerável, ficou todo mundo exposto e as lições, né? Estão aí para serem de fato aprendidas. Então, ele trouxe uma coisa muito bacana que foi o seguinte, no momento que a gente vive hoje, a sociedade, ela tem que ser mais importante do que a empresa. O que significa isso, né? Ampliar o nosso olhar para o impacto que, como organização, a gente causa no mundo. E por isso ele traz muito a questão da importância da área de recursos humanos, né? Que a área de recursos humanos, lá não tem que ter esse olhar somente para dentro, para a comunidade interna, mas ele tem que também ter esse olhar para fora. Até porque as pessoas de uma organização, elas causam outros impactos no mundo. E é importante a gente considerar o nível de consciência, o nível de civilização, né? O nível de impacto de cada uma das ações que as pessoas que compõem a organização, elas isso implica dentro do mundo. E uma das coisas que o professor falou que eu achei muito bacana foi o seguinte, que o profissional de RH, eu acho até que eu printei aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo disponibilizar essa tela com vocês aqui. Ai, não vou conseguir, gente. Eu acho que tá bem... Já tirei muita foto hoje. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Que aí eu compartilho com vocês. Não vou conseguir. Enfim, mas eu tirei várias fotos ontem, né, do evento e eu tirei uma foto exatamente na hora que o Domênico trazia aqui. Acho que tá aqui, ó. Vamos ver. Ah, deixou até... Vou até desativar os comentários aqui só para vocês verem isso, né? Deixemos claro. Ah, calma. Tem uma parte antes, né? Ele falou isso primeiro. Eu vou chegar nessa última parte, eu vou deixar por último para a gente poder perceber aqui o nível da conversa e como foram os bons tapas, né, com luva de pelica na nossa cara. Ele falou o seguinte, o profissional de RH deve ser alguém incessante, incansável. A gente tem que ser... Não é destemido. Não é que a gente deva arriscar tudo, mas a gente não pode ser o primeiro a desistir. Acho que ele trouxe muito isso, assim. Não dá para a gente ser o primeiro a se cansar. Não dá para a gente ser o primeiro desistir. A gente é muito importante nesse processo, né? E quando ele trouxe isso, ele falou de uma coisa que, assim, na boa eu achei incrível, que foi quando ele falou do teletrabalho, né, ou do home office, que é o que a gente tem trazido hoje. E aí ele falou o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixemos claro, a pandemia revelou que a empresa já podia, já podia ter colocado em prática o home office, né? E ele pegou muito nesse ponto como sendo um exemplo. Vou voltar aqui nos comentários, gente, porque eu gosto muito de interagir com vocês, tá? Então, ele trouxe muito essa questão de que, realmente, isso que a gente está vivendo hoje mostrou o quanto houveram deficiências em relação à implementação de novas políticas e práticas. E ele usou como exemplo o home office. Na boa, a gente conseguiu em muito pouco tempo colocar todo mundo em casa. A gente conseguiu muito em pouco tempo deixar todo mundo com o computador na mão. A gente conseguiu muito pouco tempo fazer com que as pessoas se reorganizassem dentro de uma rotina insana, porque isso que a gente está vivendo hoje não é home office, tá? Mais para real office do que para home office. Visto que a gente tem crianças dentro de casa, todo o trabalho que a gente precisa fazer de casa sem nenhum tipo de ajuda. E isso já poderia ter sido feito antes. E eu acho que quando ele trouxe essa questão, né? Ele falou o seguinte, quando a gente para de olhar somente para o processo e passa a focar nas pessoas e passa a focar no impacto que as pessoas são capazes de causar dentro da organização, aí sim o RH está com o mindset ideal. E ele trouxe muito essa questão da coragem, né? A área de recursos humanos, ela precisa ser corajosa. Ser corajosa para inovar, ser corajosa para ser criativa, ser corajosa para sugerir que coisas novas sejam colocadas em prática. Tem que ser corajosa para em algum momento desafiar o status quo. Então a gente sabe, principalmente dentro das grandes organizações, né? Que existe uma questão política que é muito forte. E a área de recursos humanos, ela fica ali entre a cruz e a espada. Ela fica ali, muitas vezes, tendo que atender a diversas demandas de diversas pessoas. Então como que você lida nesse contexto onde você tem que equilibrar esses pratinhos e ao mesmo tempo tem que fazer com que as coisas aconteçam? Então ele trouxe isso, né? A área de recursos humanos precisa de mais coragem. E aí ele trouxe uma outra coisa, inclusive, que remete a isso do porquê. Por que a coragem? Por que a gente tem que arriscar? Porque tudo que a gente está vivendo em termos de digitalização está mostrando que cada vez mais o ser humano tem como obrigação ser humano. A gente precisa fazer com que os seres humanos, eles atuem na sua essência. Por quê? Porque tudo aquilo que for transacional, tudo aquilo que puder ser digitalizável, tudo aquilo que tiver uma tarefa repetitiva envolvida, isso vai migrar para o processo digital. E o que vai restar ao ser humano? Vai restar ao ser humano a empatia, o lidar com problemas complexos, a sua capacidade de aprender para que ela possa, inclusive, imputar novos comandos na própria máquina. E com isso, gente, a gente tem que entender qual é a essência de tudo. E para que servem as empresas? Foi até um link que eu fiz bem depois, lá, depois de uma outra palestra, mas que eu já estou puxando aqui para cima, que foi o seguinte. Vamos imaginar que toda empresa existe para oferecer algum tipo de serviço ou para oferecer algum tipo de produto. Faz sentido? Acompanharam até aqui? A questão é, ninguém compra um produto ou compra um serviço. Juliana Simol, você quer mesmo entrar aqui nessa live comigo? Porque é a segunda vez já que você me pede para entrar. Então, se você disser, eu abro aqui, eu vou pedir para você compartilhar comigo quais foram os seus insights, me confirma aqui se você está apertando algum botão errado ou se você quer trocar uma figurinha comigo que eu abro e a gente troca mesmo, vai ser uma honra. Mas, enfim, então vamos imaginar. As empresas, elas vivem com base nos produtos e serviços que elas vendem e emprestam, mas as pessoas não compram produtos e serviços, as pessoas compram melhoria. As pessoas compram resolução de problemas, as pessoas compram sonhos, as pessoas compram felicidade. E aí vem esse ponto que é extremamente importante. Se a empresa existe para oferecer às pessoas felicidade, as pessoas que trabalham na empresa precisam fazer isso com felicidade. E o RH que cuida de gente deveria, então, ser o guardião da felicidade de quem trabalha na empresa. Então, esse foi um outro ponto alto desse bate-papo de que o RH tem como desafio ser o guardião da felicidade das pessoas que trabalham na empresa. Mega responsabilidade, tá bom? Tá travando? Me digam aí se melhorou, o que ficou melhor. Me dá esse feedback aí para ver se agora a transmissão ficou melhor que eu mudei agora para o meu 4G. Então, continuando e recapitulando para quem está chegando agora. Palestra com o Domênico Demasi sobre os desafios para a área de recursos humanos e para a aprendizagem. Algumas mensagens-chave que ele deixou foi o seguinte, né? Aliás, o César puxou isso, que quanto mais sofisticada é a tecnologia, maior a necessidade de contato humano. E aí, quando o César puxou essa questão da tecnologia, o Domênico trouxe essa questão de que, num ambiente cada vez mais digital, resta o ser humano ser cada vez mais humano. E que, inclusive, muitas coisas que a gente está vivendo hoje já poderiam ter sido feitas lá atrás se o RH fosse uma área mais corajosa. E ele deu, como exemplo, o teletrabalho. Ele deu, como exemplo, o home office. E ele trouxe isso com a perspectiva de que a gente precisa fazer coisas novas. E a minha grande reflexão desse momento com... Está travando muito, gente? Para mim está tão perfeito. Está travando muito, Soraya. Trava às vezes. Para mim aqui está redondinho, gente. Assim, límpido como água. Vou aguardar vocês aqui agora. Eu estou vendo que tem muita gente entrando e saindo, provavelmente porque vocês não estão conseguindo me enxergar. Me dá mais esse feedback aqui sobre como que está a conexão. Se alguém puder dizer assim, aí, melhorou, não melhorou? Está funcionando, não está funcionando? Melhorou um pouco ou agora está bom? Agora está bom. Obrigada, Renata. Então, assim, a principal reflexão que eu queria compartilhar com vocês da palestra do Domênico foi a seguinte, tá, gente? O que a gente ainda está fazendo agora que já poderia estar sendo feito de uma outra maneira? Acompanha aqui. O que a gente está fazendo neste momento que já poderia estar sendo feito de uma outra maneira? Então, essa é uma mega reflexão, né? Que a gente faz o que a gente faz porque é a melhor maneira de ser feita aquela coisa. Ou a gente faz o que a gente faz porque a gente não sabe como fazer diferente. Ou porque a gente não tem coragem para fazer diferente. Então, assim, esses foram os principais insights aqui da palestra com o Domênico Demasi que teve a moderação do César Souza. Obrigada pelos coraçõezinhos, tá? Eles são sempre muito bem-vindos, beleza? E aí a gente veio para a segunda palestra que foi muito bacana também. Teve a mediação do Celso Nisquier e foi uma palestra conduzida pelo Scott Keywood. Uma palestra em inglês, tá? Mas teve tradução em português. Aliás, duas coisas legais. Teve em tradução do inglês para o português as palestras que foram multinacionais e o tempo inteiro teve Libras, né? Para que as pessoas pudessem acessar de uma forma muito acessível mesmo o evento. Foi um evento que trouxe questões de diversidade, inclusão. Enfim, eu vou chegar lá. Mas essa palestra com o Scott, eu vou tentar mostrar essa foto para vocês, gente. Porque, assim, teve uma foto, né? Que ele postou lá nos slides dele que eu acho que todo mundo deve ter tirado essa foto nesse momento que foi esta aqui, ó. Né? Ele falou uma coisa que foi incrível. Work is no longer a place. O trabalho não é um lugar. Eu achei isso brilhante, né? A gente tem, muitas vezes, né? Eu vou voltar aqui para tirar a imagem. Mas esse foi o assunto-chave. Em todos os painéis se falou sobre home office. Em todos os painéis se falou sobre produtividade. Sobre essa questão de sair de um ambiente de comando e controle para a construção de um ambiente de confiança. E ele trouxe muito isso, né? Que as organizações, elas precisam pensar e organizar as atividades que já fazemos e se preparar para o futuro. Então, quando a gente fala que o RH tem que inovar, não é inovação pensar numa maneira, gente, de fazer controle de ponto à distância, tá? Isso pode ser necessário por uma questão trabalhista, porque a gente tem uma CLT que exige que a gente mensure a quantidade de horas de uma forma processual. Então, assim, ele traz muito essa visão de que, assim, a inovação vai muito mais além do que digitalização de processos. Né? E ele fala isso. Que não tem jeito. As pessoas hoje que trabalham no escritório, elas não vão ter mais o mesmo espaço. O ambiente de trabalho, ele vai ser outro, né? A gente tá percebendo o quanto que a gente pode ser produtivo, o quanto que a gente pode ser conectivo, o quanto que a gente pode estar próximo das pessoas, mesmo à distância. Por quê? Porque, como diria Leonardo da Vinci, estar junto não é estar perto. Estar junto é estar dentro. Então, tem uma questão de interesse, tem uma questão de missão, tem uma questão de foco, né? Quando a gente passa por um momento desafiador, é muito normal que a gente se conecte, né? Eu esqueci, mas acho que existe uma coisa chamada Síndrome de Estocolmo, que é quando uma pessoa que é sequestrada se apaixona pelo sequestrador. E isso acontece exatamente pelo momento de pânico. A pessoa acaba se apegando tanto, né? A outra pessoa nesse momento, que ela se apaixona. É um negócio meio louco. Assim como pessoas que passam, né? Por situações complicadas, juntos. Ah, um incêndio, um acidente de carro. Elas costumam ter um senso de unidade maior. E o Covid fez isso. Colocou todo mundo debaixo d'água e as pessoas estão assim. Umas passam com o barquinho, dão a mão. Outras passam com o barcão, dão a mão. Outras passam remando ali e dão a mão também. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que isso foi muito mais forte do que paredes. Então, as pessoas dentro de uma organização começaram a ter esse senso de sobrevivência. A minha organização precisa continuar a existir. E o Simon Sinek, que não tem nada a ver com o fórum, mas que é um cara brilhante, eu costumo dizer, ele mudou minha vida algumas vezes e a última vez foi com esse novo livro dele, que é O Jogo Infinito. Ele fala isso, né? As empresas bacanas, as empresas legais, as empresas que vão sobreviver são aquelas pelas quais as pessoas torcem para que elas continuem. Olha que coisa bacana isso. Isso se conecta muito com o que o U trouxe, né? Que é assim, a gente vai precisar entender que as grandes lideranças, elas vão fazer a diferença. Por quê? Porque essa conexão se dá muitas vezes por meio delas. Não existe a empresa. A empresa é uma união de pessoas. Boa, Marcelo, um time tem que sentir o calor para fortalecer em união, sem dúvida, né? E isso é uma coisa que, de fato, a gente, olha, chega a me arrepiei. A gente está percebendo na pele. Quando essa pandemia chegou, eu lembro que eu entrei no banheiro, chorei em posição fetal durante 30 minutos, me olhei no espelho, dei dois tapas na minha cara, joguei uma água gelada e falei, essa porra não vai acabar com a minha empresa. Juntei meu time inteiro pelo Zoom e falei, galera, a situação é essa. O que a gente pode fazer para virar o jogo? E todo mundo veio junto comigo. As pessoas não precisam de paredes, as pessoas precisam de grandes líderes. Eu ouvi isso da minha amiga Dani Junco, quando ela, nesse momento de pandemia, também entrou em crise. Ela disse que a mãe dela virou para ela e disse assim, Dani, as pessoas não precisam de uma casa, não precisam de um escritório, as pessoas precisam de uma líder. Então, para de se preocupar com as paredes, para de se preocupar se você vai ter que ou não fechar o escritório, para de se preocupar se você vai ter que desfazer as coisas que você construiu em termos físicos até hoje, e garante que você está entrega de corpo e alma para poder fazer essa mudança. Obrigada, Jefferson, que bom que você gostou. Soraya, fala de novo o nome do livro. O nome do livro é O Jogo Infinito. Se alguém puder escrever aqui no chat, eu vou agradecer. E é o livro do Simon Sinek. Então, assim, ele trouxe muito isso. O Scott trouxe muito essa questão de que, assim, o emprego, o trabalho, não é um lugar. E que a gente, de fato, tem que estar muito preparado para lidar com essa disrupção. Então, quando a gente fala que inovar para a área de recursos humanos não é pensar num ponto eletrônico, mas é como é que eu consigo manter o engajamento. E aí tem três pilares que são muito importantes. Gente, lembrem-se que isso aqui são insights e provocações minhas. Eu não vou ficar traduzindo o que os caras trouxeram no fórum, porque aí a gente ia para o fórum. Aqui é um pouco do desdobramento, tá? Do que a Carol enxergou disso aí. E aí tem três aspectos que eu acho que são muito importantes nesse contexto, que é inspiração, engajamento e performance. Pessoas inspiradas são pessoas que vestem a camisa. Pessoas engajadas são pessoas que suam a camisa. E pessoas que têm performance são aquelas que estão inspiradas, engajadas e que conseguem fazer um resultado a partir disso. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa de gente inspirada, a gente precisa de gente engajada, a gente precisa de pessoas trabalhando por um propósito maior do que elas entregando resultado. E resultado não é só resultado financeiro, o resultado é para que essa empresa existe, o que ela entrega, o que ela serve ao mundo. Então tudo isso é extremamente importante nesse momento. Líderes criam novos líderes, trabalhar em home office exige-se líderes suas ações. Perfeito, ainda tem essa questão realmente da autoliderança, da autodisciplina, do autocuidado. Como que eu vou me dar conta de tudo isso que está acontecendo e ainda assim ser produtivo? Muito bem, vamos para a próxima palestra, porque senão eu vou perder, vou gastar todo o tempo aqui nas primeiras e foram muitas. E a segunda palestra foi com Alexandre Costa, o CEO, o fundador da Cacau Show, alguém que eu admiro profundamente. E o tema foi o seguinte, como sobreviver hoje e se reinventar para depois do amanhã. Para quem não conhece a história do Alexandre Costa, eu até cito ele no livro Bora Bater Meta, é uma das primeiras páginas, eu falo exatamente sobre a sua história, porque ele trabalhava vendendo chocolate e em dado momento da sua vida, lá com 17 anos, ele vendeu errado. Ele vendeu um ovo de páscoa de não sei quantas gramas que ele não vendia, não fabricava. E aí ele entrou em pânico, ele falou, mas eu já fiz a venda, eu já fiz a promessa, agora eu preciso entregar. Então ao invés de trabalhar com o produto pronto, ele foi atrás de uma cozinheira, conseguiu produzir o ovo e conseguiu entregar. E nessa ele começou a produzir mais, entregar mais, produzir mais. E hoje ele tem um império de quase mil lojas, ou são mais de mil lojas, se não me engano, que é a Cacau Show, que é uma grande franquia, está espalhada pelo Brasil afora e sem dúvida é algo que nos orgulha bastante. E assim, a palestra do Ale, eu vou falando, gente, eu vou me arrepiando, porque realmente é muito bacana a gente poder ouvir isso de uma pessoa que construiu. Então assim, claro, Domênico brilhante, Scott brilhante, mas tem um componente que pra mim faz muita diferença, que é ouvir de alguém que está vivendo na pele, que sabe, que lidera um batalhão de pessoas, que tem desafios grandiosos e que não é simplesmente um líder de pensamentos, não diminuindo o líder de pensamento, mas eu valorizo muito esse pragmatismo, tá bom? E ele, ele trouxe muitas coisas bacanas. Uma delas foi pra mim, eu vou falar e vou me arrepiar de novo, ele falou o seguinte, olha, se não for pra mudar o mundo, nem me acorde. Se não for pra fazer a diferença na vida das pessoas e no mundo que eu habito hoje, não me chama. E ele trouxe muito essa questão assim, para com esse negócio de viver by the book, não existe viver by the book no sentido de processo, no sentido de que a vida é assim, no sentido de que foi sempre assim. O que a gente tem que fazer é by the life. A gente vive e depois descreve o que deu certo pra gente tornar isso o processo. E eu achei isso sensacional. Então assim, não devemos fazer as coisas no by the book, devemos fazer as coisas no by the life, né? E assim, a vida é o que é. Ele trouxe muito isso, cara, é isso, tá dado, tava lá, planejado, ia passar oito meses viajando com a minha família, de repente, bufa, o mundo acabou, né? Mil lojas fechadas, véspera de Páscoa, Páscoa pra ele é o momento mais importante do ano, ele consegue vender em dois, três dias o que ele vende em um mês, dois meses, né? E assim, foi incrível ouvir de uma pessoa que sentiu na pele realmente a necessidade de sobrevivência. Passou por uma série de desafios, passou, é inegável, mas assim, não tem como, né? Uma empresa desse tamanho, em algum momento que as pessoas precisam ser afastadas, demitidas, provavelmente algumas das suas franquias quebraram, mas faz parte do jogo. A questão é que você tem um todo que é muito maior do que a soma das partes e como um grande líder é importante que você se cerque de muitos conselhos, de muitas visões, de muita diversidade pra que você tome decisões mais acertadas sabendo que toda decisão vai gerar um impacto positivo e um impacto negativo, né? Toda escolha gera uma perda, né? E ele trouxe muito essa questão que foi o seguinte, eu não conheço outra forma de liderar que não seja pelo exemplo, né? E aí ele contou várias histórias do que ele faz, ele falou da Manhã Show, que eu inclusive já fiz palestra lá na Manhã Show, dentro da Cacau Show, se alguém já teve a oportunidade de visitar, né? Lá em Tapevi, na Castelo, você pode parar, tem a fantástica fábrica de chocolate lá da Cacau Show que é incrível, é uma experiência sensorial, você vive, você sente o cheiro, né? Ele falou, a gente assa pão pros nossos colaboradores, aqui dentro a gente tem bicicleta pra que as pessoas se locomovam com um pouco mais de parceria, eu toda sexta-feira santa cozinho pros meus colaboradores porque a gente trabalha inclusive nesse momento e por aí vai. Então ele trouxe muito essa questão de que liderar não é estar numa sala, não é estar no topo, não é estar ali somente tomando decisões, liderar é ser acessível, né? É ser acessível, é dar acesso, né? E aí ele falou lá, poxa, a gente contrata jovens pra ser assistentes, coloca em cargos importantes, as pessoas que estão aqui elas crescem junto com a companhia, então assim, ele trouxe muito essa questão de que eles, enquanto organização, estão criando um novo modo de enxergar as organizações e que de fato ele acha que tudo isso se deve a uma nova maneira de enxergar a vida. Então assim, foi uma palestra relativamente curta, comparada às duas primeiras, mas muito impactante porque trouxe na pele, né? A vivência de alguém que está ali no dia a dia liderando um volume de lojas disso e inclusive o Ale foi muito generoso, ele lembrou que ontem foi o dia do vendedor, parabenizou a todos os vendedores e eu, né? Que trabalha na área de vendas, fiquei toda feliz porque acabou puxando um pouquinho da brasa pra mim a sardinha. Então assim, pra mim foi uma palestra que mexeu muito comigo, foi muito impactante exatamente por essas mensagens, né? E eu fico sempre com essa reflexão, gente, deve ser muito foda, eu não sei o que é isso, tá? Eu não consigo praticar empatia nesse contexto porque assim, pra mim trabalhar é divertido, pra mim trabalhar é como estar numa gincana. então assim, eu não consigo me colocar no lugar de outras pessoas que trabalham pra pagar boletos. Eu acho que até quando a gente faz alguma coisa de ruim, a gente precisa encontrar um sentido nisso, porque ninguém faz tudo o que gosta, mas a gente tem que entender que até aquilo que a gente faz e que a gente não gosta tem um sentido maior. Então não é que você precise buscar um propósito pra tudo, mas é importante que você encontre um sentido em cada coisa que a gente faz. E eu acho que o papel da área de recursos humanos é inclusive esse, né? É empoderar as pessoas. A Juliana Cardoso que tá aqui nos assistindo, a Juliana Simó, ela já pediu pra entrar na live duas vezes, tá? Mas ela não entrou. Ela trabalha na Seca Margo Cancer Center, que é um grande cliente nosso. E eu lembro que numa das discussões que a gente teve, a gente sempre falava muito isso, né? É importante que a pessoa que faz a limpeza do quarto, né? Que limpa ali o vômito do paciente, tenha compreensão da sua importância no tratamento daquela pessoa. Porque o seu trabalho, ele diminui o risco de contágio, o risco de infecção hospitalar. Então, olha, eu vou me arrepiando. Então, assim, é papel da área de recursos humanos fazer com que todas as pessoas encontrem sentido, né? Aquele lema de manda quem faz, obedece quem tem juízo, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, primeira obrigação, depois a diversão, gente, são mitos que precisam ser quebrados. E eu acho que quando a gente ouve um líder como o Ale trazendo um pouco de como que ele tá levando isso pra dentro de uma organização daquele tamanho, e ok, eu acho que isso realmente é muito, muita inspiração. se pelo menos metade dos líderes pensassem assim, seria muito melhor. Eu acho que muitos líderes pensam assim, né? Talvez o desafio seja agir. E aí, gente, vamos de boa, tá? Gente, não é fácil. A gente não é fácil. Então, eu acho que a gente também tem que ter um pouco mais de tolerância com a liderança, porque eu acho que em alguns momentos se coloca um peso muito grande nesse cargo sem olhar pra pessoa que existe por trás do líder. Então, eu acho que tem que ser uma via, né? Assim como o líder tá ali pra facilitar a vida do liderado, eu acho que o liderado também tem que ter empatia, também tem que ter compaixão por essa pessoa. E eu acho que uma das coisas bacanas do Covid foi essa, né? Eu várias vezes virei pra minha equipe e falei, cara, gente, não sei o que fazer. E aí, pra eles, imagina você já olhar pra sua líder e ela tá assim, eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda, eu tô cansada, né? Então, assim, chorar, dizer, eu tô com medo. Então, assim, eu acho que isso deu uma humanizada nessas relações, né? E isso fez com que as coisas fluiam. Olha, eu vou falando, eu vou me emocionando, inclusive, né? Eu acho que isso vai fazendo com que a gente comece a compreender que, independentemente do cargo que a gente ocupa dentro de uma organização, todos nós somos pessoas e pessoa é um bichinho complicado, é um bichinho desafiador. Pronto. Fomos, então, pra uma palestra que é um painel que eu achei animal, mais chacoalhadas, muitas chacoalhadas, que foi o seguinte, né? Reset a inovação. O que aprender com o mundo das startups? E aí, galera, tocou fogo no parquinho, né? O que é tocar fogo no parquinho? A gente colocou ali três pessoas muito jovens, Grandes líderes de startups, eu acho que uma era smart, a outra era tilingo. Eu até me conectei bastante com a Débora, a gente já trocou um monte de mensagem aqui no Instagram, eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis desse tipo de evento, a gente já trocou várias figurinhas aqui e foi muito bacana, né? O Orlando Sintra, que foi o mediador desse painel, ele começou deixando bem claro o seguinte, gente, startup não é um tipo de empresa, startup é uma fase de empresa. Então, por exemplo, iFood, iFood não é mais uma startup, ela foi uma startup, agora é uma grande empresa, né? Assim como todas as empresas, né? Elas começam como startups. É claro que o conceito de startup está muito ligado à questão de tecnologia e isso é um ponto importante, porque enquanto as startups nasceram por conta da inovação, as grandes empresas, elas hoje estão inovando para sobreviver, elas estão tendo que renascer também por conta da inovação. E aí a gente tem uma coisa muito bacana de se falar, eu até comentei isso na live com o Eduardo Terra aqui na segunda-feira, foi um insight muito brilhante que ele trouxe, que assim, startup é uma empresa relativamente pequena, com pessoas muito jovens, né? com um nível de investimento muitas vezes considerável, às vezes não, depende do nível de rodadas que ela já conseguiu chegar, que ela conseguiu captar no mercado, mas é uma organização sem muita coisa a perder. Então é muito mais fácil arriscar quando você tem pouca coisa a perder. Quando você é jovem é muito mais fácil você arriscar. Hoje, por exemplo, eu morro de medo, eu não pulo de paraquedas, eu tenho medo de andar de balão. Por quê? Porque eu tenho duas crianças, né? Então quando você se torna uma empresa grande, uma empresa robusta, uma empresa responsável por muitas vidas, que impacta a vida de muitas famílias, tanto aquelas que estão dentro quanto estão do lado de fora, é muito mais difícil você arriscar. Fora que, quando você tem uma organização grande, você tem uma necessidade de controle maior, os processos são mais estruturados, muitas vezes são mais burocratizados e você fazer movimentos de pivotagem, né? É praticamente impossível. Dentro do startup, não. Cara, tivemos uma ideia, vamos lançar agora um controle de ar-condicionado. Pi, 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 não funcionou o controle de ar-condicionado, não, agora vamos lançar um limpo abrir. Cara, enfim, você entende um problema e você vai encontrando formas de mudar esse problema. Então, é um negócio diferente, não dá para a gente fazer comparação, mas ao mesmo tempo, assim como as startups, elas aprendem com as grandes empresas, as grandes empresas também precisam aprender com as startups. Então, essa coisa linha, essa coisa agile que a gente fala vem desse mundo, né? Que assim, puxa, por que tem que passar por uma esteira de aprovação gigantesca, né? Aquele processo com 400 milhões de validações, não define. Quem valida é ele, se ele validar, tá tudo certo, né? Vamos fazer um mutirão que a gente chama aqui de squad, vamos fazer um sprint que é dar um gás para fazer com que as coisas aconteçam e tudo flui com muito mais velocidade. E a gente tem que lembrar que velocidade é diferente de pressa. Então, foi muito bacana. A Débora mesmo trouxe uma coisa que ela falou assim, ah, eu tenho medo de burocracia. Eu sei que quando a minha empresa, quanto mais a minha empresa crescer, mais eu vou precisar de controle, mais eu vou precisar de processo. E acho que esse é um caminho natural. e aí quando o Orlando perguntou para ela, mas o que você tem medo? Ela falou, eu tenho medo de me afundar em processo e tornar o processo burocrático. Porque, inclusive, ela trouxe uma frase, deixa eu ver se eu me lembro, que ela falou o seguinte, a buro... Não sei se foi ela, se foi o Orlando, tá? Ou se foi o Júlio. A burocracia torna impossível tudo aquilo que já era difícil, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão do pensamento e é muito mais, tem muito mais a ver com o mindset, né? Então, assim, a gente tem que se organizar para crescer, mas a gente não precisa endurecer e enrejecer porque isso vai fazer com que a gente perca a flexibilidade. E aí, cara, foi tapa atrás de tapa, né? Do tipo assim, uma coisa que eu achei incrível, incrível, até mandei isso para a Débora. Ela falou, minha empresa tem uma cultura e a cultura da minha empresa é algo da qual a gente não abre mão. Entrou alguém lá, não se adaptou à cultura, a gente o manda embora. Aí eu fico imaginando a galera assim, mas como assim, né? Não teve uma segunda chance, não passou por um processo, a gente fez uma matriz da Inbox, posicionou essa pessoa, será que ela era uma potencial? Né? Então assim, é assim que as grandes organizações funcionam, mas será que é assim que a gente deve continuar funcionando? Será que não é muito mais fácil, né? Em algum momento errar rápido e corrigir rápido também, inclusive nas contratações? Porque muitas vezes a gente mantém dentro da organização pessoas que não estão conseguindo performar, não estão conseguindo entregar o resultado e que não estão conseguindo ser felizes, né? E aí lembra, o RH é guardião da felicidade. Então assim, foi muito bacana, né? Essa questão do mindset que o Júlio e a Débora trouxeram e elas falaram isso, são as pessoas que fazem as mudanças, né? Os profissionais de recursos humanos, eles são sensacionais para fazer isso dentro de uma forma mais tranquila. Então assim, quando a gente olha para o startup, você não tem normalmente uma área de RH. Você tem employee experience, né? Por exemplo. Olha como é muito mais chique, né? Você tem a área de learning, né? Por quê? Porque não é que é inglês, né? É que é muito mais... Foi uma seleção, Soraya, foi incrível. Você estava lá ontem, né? Então, você viu o quanto foi bacana. Então eu acho que esses são alguns pontos importantes para a gente entender o seguinte, como é que a gente pode ser rápido? Como é que a gente pode ser ágil? Então não é só implementar processo agile, não é só fazer squad para tudo, né? Não é só adotar o processo da startup, mas é adotar o mindset de uma startup. Então eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais desse processo. Então eu acho que isso é uma reflexão bacana, porque é como se fosse assim, a grande empresa olha para a startup e lê o livro do Eric Reis e fala o seguinte, é isso, precisamos ser lins, precisamos ser enxutos, precisamos ser ágeis, precisamos destruir um sprint MVP, squad, pivotagem, ser forever better e por aí vai, né? Acho que começou a ficar ruim a minha conexão, né? Quando vocês começam a cair é porque ela está oscilando, me falem aqui se estiver ruim. Não é isso, não é adotar o processo de uma startup, é adotar o mindset de uma startup. Isso dá trabalho, IRH, cultura, né? Lembrar que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã e os incentivos comem a cultura dentro do almoço, na hora do almoço. A gente tem que fazer com que tudo isso esteja muito bem amarrado. E aí a gente teve uma outra palestra, né? Que foi uma palestra patrocinada lá da VMWork, com a Edna Massuda, que falou sobre os desafios do onboarding e foi muito bacana também. Ela trouxe algumas reflexões muito interessantes que é assim, como é que a gente faz para diminuir a curva de aprendizagem? Como que a gente aproveita esse momento digital para garantir que todo novo funcionário tenha acesso a algum tipo de device, né? Seja um celular, seja um computador, para que a gente possa utilizar esse recurso como estratégia de aceleração da aprendizagem. Porque todo mundo que entra na empresa não quer ficar um mês em onboarding, não quer ficar com aquela plaquinha de estou em treinamento pelo resto da vida. As pessoas querem performance, as pessoas querem reconhecimento, as pessoas querem resultado. E cabe a área de recursos humanos olhar para isso com o olhar não simplesmente de montar uma trilha de aprendizagem, de colocar um monte de gente de um monte de área para falar, né? Não é uma recepção, é de fato uma aceleração. E aí ela traz, trouxe muitas questões também relacionadas ao home office e uma das frases, por exemplo, que ela trouxe que para mim foi muito marcante foi o seguinte, o trabalho dentro do escritório exclui, porque impede, né? Que mães que querem ficar próximos dos seus filhos recém-nascidos estejam próximos ou amamentando, porque exclui pessoas que têm deficiência e que precisam fazer grandes deslocamentos dentro de uma cidade grande como São Paulo. Então ela trouxe isso, né? Que isso que a gente está vivendo trouxe a bandeira da inclusão porque inclusive ficou mais fácil incluir. Só que para que a inclusão aconteça no nosso contexto atual, a gente está falando de digitalização, a gente está falando de inclusão digital, a gente está falando de pessoas que têm um celular, mas não só têm um celular, têm acesso a banda larga, né? Então assim, como que a organização olha para isso, né? Então ele faz isso, né? O funcionário, ele tem que ser super relevante nas decisões de tecnologia e uma coisa muito importante é que para que esse onboard digital aconteça, para que essa pessoa se sinta parte, pertencente à organização, hoje, né? No seu primeiro dia de trabalho, ele tem que estar com o computador funcionando, ele tem que estar com algum device que permita ele se conectar com a empresa. Imaginando o contexto de hoje, cada um na sua casa, a pessoa começa a trabalhar, se ela não tiver um computador, ela vai fazer o quê, gente? Aliás, tá? Eu sou uma quarentona, mas assim, eu não tenho ideia do que as pessoas fazem quando não tem internet, né? Eu sou da geração que começou a trabalhar com a internet já existindo, né? Eu não tenho ideia do que se fazer se o meu computador pifar. É claro, eu vou rascunhar uma coisa ou outra, vou puxar uma reunião, vou bater um papo com a galera, sem dúvida, vai gerar, mas é muito desafiador a gente voltar ao passado e quando a gente não promove dentro das organizações essa inclusão digital, Isso é muito louco. Várias empresas que a gente atua, as pessoas não têm e-mail, nem da empresa, nem delas. As pessoas não têm um computador que elas possam fazer os cursos. Tudo bem, você não vai entregar, né? Para cada pessoa da empresa que não trabalha, né? A pessoa da limpeza, né? Enfim, a enfermeira, talvez ela não precise de um computador só dela, mas ela precisa ter acesso à tecnologia, porque a tecnologia é a maneira como a gente se comunica hoje, é a maneira como a gente faz parte de algum tipo de comunidade e eu acho que isso foi muito bacana. A gente teve uma outra palestra muito bacana que eu até brinquei, né? Bem na hora do Bugarelli, deu um bug, né? Bugou e eu tive que resetar, né? O meu computador na hora para que a gente pudesse continuar porque o meu áudio não estava saindo, mas o Bugarelli ele bateu um papo muito bacana com duas pessoas incríveis que foram o Fábio Rosé que trabalha na L'Oreal, acho que ele é diretor de recursos humanos na L'Oreal e com a Juliana Nunes que é head também de recursos humanos da Johnson & Johnson. Se eu não me engano o Fábio fica na França e a Juliana fica nos Estados Unidos. Eles trouxeram um pouco dessa visão como que é do lado de lá. E na boa, gente, os desafios são os mesmos, os mesmos. O que muda é a postura. E isso me trouxe muito uma reflexão da cultura principalmente americana que tem a ver inclusive com a palestra de startup, né? porque eu vou costurando tudo e vou amarrando tudo que tem a ver com essa questão da assertividade. É, é, não é, não é. Tá bom, tá, não tá bom, não tá. Aqui no Brasil muitas vezes a gente tem que rodear muito pra dar um feedback, né? A gente tem que enrolar muito pra poder dizer pras pessoas aquilo que a gente tá achando, né? E isso é uma coisa que lá fora não, cara. Não vai funcionar isso. Não fica se fazendo um comitê pra se discutir. As coisas acontecem de forma um pouco mais ágil porque a comunicação ela é muito mais fluida. Porque existe uma cultura que fomenta isso, né? Então, assim, trouxe uma coisa muito bacana e a Juliana, né? Por ser mãe e estar vivendo esse momento de pandemia com uma criança pequena em casa trouxe muitos exemplos espilhados naquilo que ela tá vivendo com a filha dela. E eu acho que todo mundo que tá vivendo a maternidade dentro desse contexto sabe o quanto a gente tem feito reflexões, né? Eu até outro dia me orgulhava que o meu filho ele não mexe com o celular ele não mexe com o computador ele não... ele não tem nenhum videogame. E hoje eu já me pergunto será que isso é algo pra eu me orgulhar é algo pra eu me preocupar? Porque quando eu falo assim ah, eu quero que o meu filho tenha a mesma infância que eu, tá bom mas a minha infância me preparou pra esse mundo que eu vivo hoje. A infância que eu tive talvez não me preparasse pro mundo que o meu filho vai enfrentar depois. E eles trouxeram muitas as reflexões de futuro, passado e presente. Que não é simplesmente fazer um espelhamento com base em tendência. Se a gente tá falando de uma curva exponencial a gente tem que falar de saltos quânticos inclusive fora da curva. Então é importante a gente ter esse sentimento de colaboração e de rede. Por quê? Porque aquilo que eu faço te impacta, né? Um farfalhar de asas de borboleta lá na China aliás, um vírus lá na China paralisou o mundo inteiro que é a reflexão maior do que essa. E quando a gente fala em globalização foi até uma coisa que eu anotei lá pra poder comentar no fórum e acabei não tendo oportunidade mas quando a gente fala em globalização tem uma coisa que preocupa principalmente a nós que somos um país que tem uma taxa de desemprego de 14,3%. 14,3% é? São 13,7 milhões de pessoas desempregadas no Brasil segundo os últimos dados do IBGE da pesquisa PNAD. E olha que coisa maluca. Se tá diminuindo a quantidade de empregos ou de pessoas qualificadas para os empregos atuais a gente tem que pensar que o trabalho não é um lugar. E que se a barreira de língua for vencida a gente pode contratar pessoas para ocuparem posições aqui na empresa do Brasil de qualquer lugar do mundo. Eu e meu marido a gente pensou várias vezes vamos pra Alemanha vamos ficar lá com os meus sogros que moram lá porque o que me impede de fazer o que eu faço hoje de lá? O que impede ele de fazer o que ele faz hoje de lá? Nada. Então assim eu posso morar em outro país e ocupar uma vaga aqui no Brasil se o trabalho não é o lugar. Só que isso significa que não é que eu possa me deslocar mas eu passo a concorrer com pessoas que estão no mundo inteiro. E quando a gente não tem barreira de língua isso é alguma coisa que a gente precisa se preocupar também. E não é se preocupar de ficar medo da concorrência do que vem de fora não. É a gente começar a subir nossa régua e estar cada vez mais preparado porque esse é um grande dilema que as organizações vivenciam. Aliás, que o mundo vivencia. Pessoas desempregadas e vagas não preenchidas por falta de pessoas qualificadas, gente. Isso parece insano mas é uma realidade o que eu recebo diariamente de pessoas me pedindo dica de gente pra preencher vaga e muitas vezes eu não tenho o que indicar e olha que eu conheço gente então essa é uma reflexão muito bacana. Então acho que nesse bate-papo eles trouxeram algumas questões que foram muito pertinentes que se conectaram muito com a questão do fórum e uma delas foi a questão de que existem algumas agendas que não podem estar na pauta secundária e aí eles trouxeram muito a questão de diversidade e posicionamento social. teve até uma conversa lá sobre a questão dos LGBTs a questão dos transexuais a questão dos negros afinal de contas a gente acabou citando a questão do George Floyd de Magazine Luiza e todo o resto e eu fico me perguntando se a legislação brasileira já trata essas coisas já permite o casamento por exemplo homossexual por que que em algum momento é difícil dentro da organização a gente conseguir uma carteirinha do plano de saúde pro companheiro de alguém por que que é difícil a gente registrar um bebê que é filho de duas mães ou de dois pais então assim isso é de novo é uma questão de coragem da área de recursos humanos é uma questão de você colocar a cara tapa no sentido de ver essa coisa precisa acontecer e aí de novo é o RH muitas vezes ali entre a cruz e a espada sem saber que atitude tomar mas se eu fizer isso será que vai manchar a imagem da empresa e aí assim gente não sou paga pra falar desses caras mas o que a Magalu fez foi muito corajoso tem muita gente criticando né porque ai foi uma estratégia de marketing pra subir dos top 30 na boa de verdade você acha mesmo que a Magazine Luiza vendeu claro as ações na bolsa podem ter subida etc e tal mas você acha mesmo que tudo é estratégia pra ganhar sabe que ninguém pode fazer algo de forma legítima então assim se você é da área de recursos humanos se você tem esse pensamento escasso eu acho importante a gente rever esse mindset aí pro mindset de crescimento galera né assim foi corajoso eles não iam lançar um negócio como esse sem terem consultado todos os advogados do mundo né e aí o Ministério Público foi lá e falou isso não é racismo não existe antirracismo então de novo o que a gente poderia já estar fazendo que a gente ainda não faz o RH precisa de coragem Marcelo tá aqui comentando que muitas profissões serão exterminadas por motivos de tecnologia e Marcelo eu vou além a gente tá formando nesse momento uma classe de pessoas inúteis e é forte isso mas tem gente que não serve pra nada olha que coisa louca né o Arari tá pregando isso lá nas 21 lições pro século 21 leiam no mínimo o capítulo que fala sobre o futuro do trabalho que vocês vão ver né aonde que a gente tá se metendo não só a tecnologia gente a inteligência artificial ela já é uma realidade né quem não assistiu o Dilema das Redes assista coloca aí lição de casa terminar a live com a Carol Manciola e assistiu o Dilema das Redes então a gente tem que ter essa noção de como as coisas estão caminhando porque não é que vai existir um futuro sem RH mas o RH como existe hoje cara óbvio né que ele não vai mais existir nenhuma outra área né vai ser a mesma por que que o RH né então assim a gente tem que de fato se reinventar então quando eles trouxeram essa questão da diversidade do posicionamento social é precisamos ser corajosos pra levantar algumas bandeiras e entender como que a gente funciona dentro da organização e aí foi muito bacana inclusive a iniciativa da BRH primeiro que foi o apoio a EPEC né que é uma ONG que lida com jovens então eles fizeram uma arrecadação de grana lá por meio do QR Code eles também lançaram várias pílulas né pra tratar o tema inclusão eu até puxei essa bandeira se você olhar pro fórum só tem branco né a maioria homens brancos e assim não é que a gente não tenha pensado nisso tá eu não tô querendo tirar a brasa eu não tô querendo aliviar a barra da BRH Brasil não até porque nesse contexto eu faço parte desse movimento mas é desafiador é desafiador às vezes a gente convida várias mulheres a gente não consegue ter retorno a gente às vezes a gente às vezes a gente tem um número de pessoas negras ocupando posições né no alto escalão que são menores e às vezes a gente precisa né de alguém que ocupe uma posição mais estratégica da organização então a questão gente não é colocar diversidade dentro do debate somente é permitir que o debate aconteça pra que a diversidade entre na pauta e pra que as pessoas sejam incluídas nesse processo e possam chegar aonde a gente quer que elas cheguem né então tem uma frase que não é minha eu não sei de quem é mas assim diversidade é convidar diversidade é chamar pra festa inclusão é chamar pra dançar então não é só compor o painel não é só figurar é de fato dar voz e não é só diversidade de etnia é diversidade de pensamento né literalmente a unanimidade ela é burra né legal aqui que Marcelo tá trazendo o PIX o PIX vai afetar os bancários vai afetar os meios de pagamento estão em processo de evolução antigamente você já tinha duas bandeiras de cartão de crédito antigamente você tinha quatro, cinco bancos agora você tem fintech pra tudo quanto é lado né hoje em dia você tem ainda um país com 40% das pessoas desbancarizadas gente olha o trabalho que a gente tem pela frente olha o desafio que nós enquanto área de recursos humanos temos de olhar pra pessoas não somente com foco no impacto que elas causam entre as organizações não mas principalmente com foco no impacto que as pessoas causam no mundo quando a gente fala por exemplo universidades corporativas eu acho que é uma obrigação social extrapolar isso pra fora a minha empresa por exemplo é uma empresa de 12 pessoas nós somos 12 na posição e ontem a gente dedicou a gente pagou o time inteiro a gente parou o nosso time pra poder ajudar profissionais da área de vendas e atendimento que estavam buscando a recolocação a se tornarem profissionais melhores e conseguiriam lugar ao sol e mais do que isso a gente quer que essas pessoas entrem qualificadas porque muitas vezes elas não tenham board elas não são treinadas para vender elas não performam e elas passam não passam de funcionários temporários então assim se uma organização pequenininha como a posiciona pode fazer um movimento como esse porque as grandes empresas muitas vezes só fazem isso pra poder diminuir o tributo então assim a área de recursos humanos tem que olhar pra dentro mas também tem que olhar pra fora porque a partir do momento em que eu torno o mundo um lugar melhor eu tenho pessoas melhores pra trazer pra dentro da minha organização egoísmo demais a gente querer só que o nosso treininho seja o melhor porque não preparar melhores treininhos pro mundo então assim a gente tá o tempo inteiro preparando gente então acho que esse é um olhar muito bacana que precisa ser considerado Amandinha, minha sócia entrou aqui perfeito, Carol é preciso agir sobre o que a gente acredita exatamente então assim missão, visão e valores não é um quadro bonito que a gente coloca na parede e que a gente pergunta pros funcionários se eles decoraram ou não missão, visão e valores é algo que a gente vive e é isso que a gente chama de cultura e aí né a gente terminou agora sim terminando a gente terminou o nosso evento ontem com o Marco o Marco Dal Pozo falando um pouquinho do que que fica nas nossas mentes e corações e aí eu não vou repetir o que o Marco trouxe aqui até porque o objetivo dessa live era fazer um pouco também da minha leitura sobre esse evento e eu comecei o evento falando sobre isso eu falei não esperem sair daqui só com um caderninho cheio de anotações e insights mas eu espero que vocês saiam daqui provocados eu espero que vocês saiam daqui incomodados porque duas coisas são necessárias pra que a mudança aconteça incômodo e protagonismo né e aí é aquela história do Murilo Gun aprender não é colocar pra dentro aprender é colocar pra fora e a pergunta que eu faço pra vocês que estão aqui me assistindo agora tá e que participaram do fórum ontem é cadê o movimento? começou? o que a gente tá fazendo de diferente hoje? né então acho que a gente tem que pensar o tempo inteiro nisso né como que a gente de fato consegue transbordar aquilo que a gente tá aprendendo como é que a gente consegue digerir essas coisas e colocar pra forma de um jeito diferente porque a gente só transborda gente aquilo que a gente tem que a gente tem sobrando né então tem que sobrar amor tem que sobrar competência tem que sobrar conhecimento tem que sobrar vontade né tudo isso é extremamente importante é boa tarde boa noite Carol no tocante ao novo normal qual a minha posição? Kleber a minha posição é de que não existe novo normal o nome disso é vida né então assim todos os dias né como diria o filósofo Lula Santos nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia sempre foi assim né todo mundo já passou por grandes mudanças todo mundo já passou por grandes crises muitas crises pessoais claro que a gente tá vivendo hoje é a primeira vez parou o mundo inteiro mas não existe o novo normal o nome disso é vida e como diria o Alexandre Costa o CEO da Cacau Show a vida é o que é cabe a nós decidir o que a gente faz com a situação literalmente enquanto choram outros vendem lenço e é importante a gente considerar gente que não é porque não dói em você que a dor do outro é menor e muitas vezes a gente tá desconsiderando as diversas realidades né eu passei pela pandemia de uma forma né então assim eu hoje tô com a babá aqui em casa tô com a empregada me ajudando né eu moro num prédio que tem playground grande moro em frente a um parque né os meus filhos não posso dizer que eles ficarem encurralados o tempo inteiro dentro de um apartamento isso não é verdade claro que com todos os cuidados do mundo as coisas foram voltando mas isso não é a realidade da maioria das pessoas então eu acho que uma das coisas bacanas dessa pandemia foi a gente ter a certeza de que estamos todos na mesma tempestade mas que cada um de nós ocupa um barco diferente e eu acho que cabe a nós inclusive como área de recursos humanos entender o seguinte é esse barquinho ou é essa arca né o que que cabe dentro dessa arca como é que a gente aumenta o tamanho do nosso barco pra sair de um salve-se quem puder para um salve quem puder então assim o mundo precisa de mais consciência ó aqui ó os meus quadrinhos da vida né o mundo precisa de mais consciência o mundo precisa de mais coerência o mundo precisa de mais consistência o mundo precisa de mais coragem então eu amo participar desse tipo de evento né foi uma honra apresentar o evento de ontem mas foram muitas as reflexões eu me emocionei em vários momentos né fazendo esses links e um deles foi cara né não sei se eu contei isso pra vocês mas assim a primeira vez que eu fui num conário eu fui como uma estagiária que não sabia nem o que era HR né tipo o que que eu tô fazendo aqui e ontem eu tive esse sentimento vou me emocionar tá ontem eu senti um pouco disso cara quando você quer quando você tem clareza dos seus objetivos e você faz em algum momento as coisas acontecem então pra mim ontem está apresentando um evento da BRH Brasil um evento que reuniu mais de 600 pessoas do mundo inteiro né a gente tinha pessoas da África a gente tinha pessoas da América Latina né um evento onde o que eu chamo de meu padrinho corporativo César Souza a Leila Nascimento que é uma das RHs influências que estavam ali no comitê foi aquela sensação de caramba olha só aonde eu cheguei né então agora aos 40 anos eu sou burra velha mas aquela menina de 21 anos que sonhou um bocado de fato se tornou alguém do tamanho dos seus sonhos e eu costumo dizer o seguinte gente sonhar grande e sonhar pequeno dão o mesmo trabalho agora realizar grande e realizar pequeno dão trabalhos muito diferentes então nem todo mundo parte do mesmo lugar e é impossível a gente voltar atrás e fazer um novo começo mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo final então acho que as reflexões de ontem elas foram muito profundas né no meu caso me gerou muitos sentimentos extremamente positivos de estar ali né de ter a oportunidade de costurar um evento com esse nível de interlocutores de panelistas de palestrantes e ao mesmo tempo aquele sentimento de contribuição né de gratidão e de felicidade porque pra mim felicidade é você estar aonde você quer estar então agora eu tô me sentindo muito feliz porque eu queria estar aqui eu estou aqui né muito obrigada a vocês pelo tempo espero do fundo do coração que esses insights que foram as loucuras que foram passando pela minha cabeça ao longo da tarde e a noite de ontem tenham impactado positivamente vocês convido vocês né me segue lá arroba caralmanciola segue a brhbrasil se conecta na gente porque são muitos movimentos agora dia 17 de novembro a gente vai ter um outro evento que é um encontro de líderes a ideia é discutir a liderança sobre uma perspectiva diferente né o que que é esse nível de inspiração engajamento e todo o resto né e simplesmente agradecer a vocês por esse momento eu tô aqui ó com menina pequena gritando marido chamando porque já deu a hora ele conseguiu trancar as crianças por algum momento não dá pra mostrar a minha peladinha não acabou de sair do banho agora eu vou correr pros braços dos meus amores então pra vocês um feliz final de semana muito obrigada por estarem comigo aqui muito obrigada pela generosidade das palminhas dos coraçõezinhos isso realmente me engrandece e dá aquela sensação né de que quando eu saio de manhã e os meus filhos estão dormindo eu chego de noite e os meus filhos estão dormindo essas últimas segundas, quartas e sextas-feiras que eu fiz essas lives eu saio do escritório todos os dias depois das 10 horas da noite né o evento de ontem onde eu saí lá quase 11 horas da noite do estúdio o sentimento que eu tenho é assim tem que valer a pena então desse sacrifício pessoal que a gente faz né pra impactar a vida de outras pessoas tem que valer a pena pra mim tá valendo espero que pra vocês tenha valido tá bom gente muito obrigada mesmo beijo e até mais tchau tchau tchau